Bom, Marcos e Ali, eu sou o Rex, educador ambiental da Fundação SOS Mata Atlântica. Em nome da Fundação, agradeço muito a presença de vocês aqui, a mensagem que vocês passaram para o pessoal. E queria que vocês dessem uma última mensagem sobre a importância do meio ambiente para todo mundo que assistiu esse vídeo. Bom, eu primeiro agradecer o convite da SOS Mata Atlântica, dizer que pra gente é uma honra, a gente trabalha também aqui tentando preservar o máximo dessa Mata Atlântica. Dizer que as pessoas têm que começar a enxergar o meio ambiente como um fator de transformação da possibilidade real da gente viver de uma maneira digna no mundo. Não é só não pode cortar uma árvore, não é só... é muito mais complexo do que isso. Então acho que é importante, acho que... Parabéns a vocês militantes da Mata Atlântica, eu sei que é uma luta diária, mas que se cada dia a gente puder andar um pouquinho mais pra frente, isso justifica tudo que eles estão fazendo. Beleza, muito obrigado. Ali? Eu acho que preservar é uma forma inteligente de se viver de uma forma sustentável, né? Então nós estamos sempre falando de preservar, para que a gente possa viver com dignidade, no mundo equilibrado, justo socialmente, justo e ecologicamente correto, né? Que faça com que a gente viva em paz, né? Nesse mundo meio complicado, então eu acho que é preservar é tudo. Tá certo, muito obrigado. Valeu. 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 Valeu.